Eu não sou perfeita e a minha vida também não, mas por tudo que eu sou e possuo, eu sinto uma profunda gratidão. O poder da gratidão abre os meus olhos para todas as bênçãos que eu possuo e me ensina a apreciá-las. E essa semana seja repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e também, como eu sempre falo, para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguem. Obrigada!